Eu é que sei, 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 eu é que sei. Os dinossauros dormem do céu. Os dinossauros não ficam todos sujos? Não, não, não fica sujo. Dobre banho da piscina. Onde é que os dinossauros dormiam? Da selva. A selva? Mas em que sítio da selva? Da cama. Tinha que ser uma cama muito grande. Sim. Não, não tenho uma cama. Dormem onde? E eles dormem em pé. Como é a cama deles? Como é que? É de feita, tu foi, assim tu pedas e as almofadas são dinossauros mortos. Olha, outra pergunta, queria saber. Mais uma. Mais uma o quê? Uma pergunta? Sim. Queres que ir embora? Deixe-me fazer mais três ou quatro, se calhar. Não. Ah lá. Não. Ah lá, vamos negociar, mais duas. Mais duas pode ser. Pode ser? Acordo fechado? Mais duas. Mais duas. Combinado? Então, aproveito. Os dinossauros dormiam onde? Da floresta. Em que sítio? Do jardim suásico. Dormem da gruta. Gruta? Não. São as covas que dormem na gruta. A gruta. Morreram os dinossauros. Sim. Apareceram lá muitos astróides para montar os dinossauros. Dos quê? Astróides! E às vezes quando eu sonho de dinossauros, eles se comem a mim e pararam o sonho. Ok. Começo outra vez o sonho e estou no estômago. De que os dinossauros dormiam? Deitados na terra. Eu é que sei. 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 Eu é que sei.